Olá senhoras e senhores, aqui é o Cyprus e eu descobri uma coisa no Digital Slayer Bay Stadium que eu não sei se é um bug ou se a Hasbro tá fazendo de propósito porque nessa arena em específico tá dando pra utilizar ataque de Bay Hyperspeed mesmo essa aqui sendo uma arena Speedstorm olha aí o exemplo galera, vocês tão vendo o meu Lord Hydrax dando o ataque normal aqui como se ele estivesse numa arena Hyperspeed vamos descobrir aqui enquanto a gente joga se essa aqui é uma arena que por exemplo a Hasbro vai fazer dos dois sistemas, já que ela tá lançando esses Dual Packs que vem com o Zing Shock que também vem com o Hyperspeed, esses Dual Packs que tão vindo com coisas de vários sistemas vou mostrar de novo aqui pra vocês, ó tô aqui com o meu Lord Hydrax e isso é com qualquer Bay Hyperspeed galera qualquer Bay Hyperspeed que você lançar aqui nesse Bay Stadium vai ativar o ataque de Hyperspeed, ó aqui tô enfrentando o Spryzen, ele colidiu aqui comigo e agora tá acontecendo uma sequência, ó vou fazer, vou fazer e eu que tô subindo aqui, ó tem uma passarela invisível nisso aqui não sei se essa arena, se a Hasbro vai lançar uma arena que tem suporte aos dois sistemas mas nessa arena em específico tá dando pra utilizar ataque Hyperspeed mesmo lançando uma arena Speedstorm vou aqui tentar colidir de novo com o Spryzen e eu não vou tocar, vocês vão ver vai acontecer normal, ó não vou tocar ele vai ativar o Speedstorm dele normal, ó vai vir aí, ó, Speedstorm e tudo mais foi lá, ativou o poder dele, tudo mais claro que vou parar aqui ele com o meu ataque de Avatar mas isso não tá acontecendo em outras arenas se você colocar um Bay Hyperspeed na arena Motor Strike, por exemplo lá não vai acontecer nada não acontece nada mesmo porque ali é uma arena Speedstorm vai ali só ativar o Speedstorm mas nesta arena em particular tá dando pra ativar tanto ataque Hyperspeed quanto ataque Speedstorm não sei se a Hasbro tá criando uma arena que vai ter suporte aos dois sistemas isso aqui eu chuto que é um bug mas se eles tão fazendo uma arena que tem suporte aos dois seria maravilhoso e daria até pra explicar porque que eles tão vendendo esses Dual Packs que é de Blade vs Surge que vem com coisas Link Shock e também Bay Hyperspeed, galera isso aí é coisa de doido vocês coloquem aí nos comentários como é que vocês acham que vão ser o design dessa arena eu chuto que é um bug mas se eles estiverem fazendo uma arena que tem suporte aos dois seria maravilhoso aqui ó 100% vamos ganhando aqui do World's Prize, hein galera tamo aqui ó 3x0 isso aí galera foi um vídeo rapidinho aqui pra vocês pra mostrar isso aqui eu não sei se é um bug ou se é uma descoberta coloca aí nos comentários pra mim o que é que você acha que tá pegando fica aí nos comentários do outro vídeo até a próxima e muito obrigado e muito obrigado e muito obrigado Obrigado.